Capacete de gladiador ou cap de marinheiro. Eu vim até uma loja que aluga fantasias para saber. Agora na época do carnaval, Patrícia, quais são as fantasias mais pedidas? Fantasias que as pessoas mais querem são as fantasias de casais, fantasias leves, fantasias engraçadas, de super-herói, marinheiro e marinheira, de princesas e príncipe, fantasias de série ou então com temas de filme. Como está muito quente, as pessoas querem fantasias bem leves. A maioria das fantasias tem acessórios. Então tem gente que às vezes quer alugar só um chapéu ou então só um acessório de cabeça, uma tiara. A Mulher Maravilha é uma fantasia bem clássica. Eu tenho dela vários modelos. Acho que uns 3, 4 modelos de Mulher Maravilha. É uma fantasia que o pessoal procura o ano inteiro. Um clássico feminino de super-heroína, que elas nunca saem da moda. A mulher se sente mais poderosa. O look de gladiadora é um vestido bem leve, é um vestido de alça. Ela tem uns braceletes, ela é sexy. Então elas gostam bastante. A fantasia de oncinha, ela também é super-leve. É um vestido de alcinha. Tem o detalhezinho da gravata, a tiara, o rabinho. A fantasia da Alice é uma fantasia clássica. Fizeram agora a releitura do filme. Tem um tempo. E assim, essas fantasias clássicas, elas têm bastante procura. Tanto ela do modelo curto, quanto do modelo longo também, as pessoas gostam bastante. Eu me identifiquei muito com a Mulher Maravilha e a Alice no País das Maravilhas. Eu sou super-fuleã. Todos os anos eu me fantasio. Já fui de noiva, já fui de viúva, já fui de índia, que agora não se utiliza tanto. E esse ano eu estou bem pensativa entre as duas opções que eu mais gostei. Tenho fantasias de paraó, La Casa de Papel. E tem essa de vaquinha que eu acho que vai ficar muito legal em você. Será, Patrícia? Vai. Pronto, Felipe? Posso abrir? Pode. Tchau. E como promessa é dívida, cá estou eu vestido de vaquinha. Estou pronto para o bloco, Patrícia? Está linda, divertida. Agora é só curtir. Boa folia para vocês.